Ormutifeiro do Nordeste, de cinco a catorze de julho, no Centro de Convenções. Brasil, mostra Brasil. Apoio Cultural. Inácia Cabeleireira, tudo para a sua beleza. Rua dois de fevereiro, em frente ao mercado público do Rangel. Telefone três dois dois três dezoito vinte e cinco. Apoio Cultural. Quer se destacar no mercado de trabalho? Escolha melhor. A Facene conta com cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia, educação física, odontologia, radiologia, agronomia e medicina veterinária. E você pode realizar o vestibular todos os dias. Os descontos chegam a sessenta por cento. Isso mesmo, sessenta por cento. Ligue agora, vinte e um zero meia, quarenta e sete setenta e sete. Ou acesse facene ponto com ponto BR. Sua sintonia, sua rádio, sua alegria, cento e quatro vírgula nove, Cruz das Armas FM, é mais você. Programa Lato Senso, sua revista radiofônica semanal, todas as quartas-feiras, das vinte às vinte e uma horas, na Rádio Cruz das Armas FM, cento e quatro vírgula nove. Ligue três dois quatro dois vinte e um trinta e um e participe. Programa Lato Senso, o ouvinte em primeiro lugar. Vinte horas, vinte horas e dois minutos. Está iniciando mais um programa Lato Senso. Programa Lato Lato Senso. Apresentação Edson Gomes. Vinte e quatro FM FM. Boa noite, minha querida João Pessoa, boa noite aos moradores e ouvintes do Cristo Redentor, boa noite aos moradores e ouvintes do Vale das Palmeiras, um e dois do Conjunto Bela Vista e do Jardim Bom Samaritano, a todos nosso boa noite. Estendeu boa noite aqui ao nosso Rian Nascimento, nosso controle de som e áudio, o nosso amigo Alexandre Sales também aqui no controle do som fazendo aqui a programação do programa do da madrugada e uma seleção musical aqui de primeira linha e trazer também boa noite aqui a nossa diretora geral do programa Lato Senso, Ana Lúcia Teixeira de Lima. A todos os nossos ouvintes e nosso boa noite. A Rádio Cruz das Armas FM cento e quatro vírgula nove está apresentando o programa Lato Senso. Lato Senso. Boa noite também a nossa querida Socorro Santos lá no Cristo Redentor que nos já acompanha aqui já através das nossas redes sociais. Dizer os nossos ouvintes, dizer aqui aos nossos ouvintes e nos acompanha através das redes sociais que estamos através de Facebook no canal do professor Edson Gomes e estamos também através do canal do professor Edson Gomes no YouTube amanhã, a partir de amanhã o vídeo vai estar disponível a todos aqueles que terem interesse de acompanhar o programa a posteriori que não deu para acompanhar o programa da data de hoje. Hoje são três, três de julho de mil novecentos de dois mil e dezenove rapaz, já voltei no tempo, não foi brincadeira, não? Vamos de editorial, tem um som aí, um fundo musical aí, daqueles. Vamos iniciar o nosso programa de hoje com o nosso editorial. Programa Lato Senso. Só preparando aqui o nosso som para a gente ter aqui um fundo musical. O negócio não é muito convencional aqui não. Fim, você faz valer os seus direitos. Ligue três dois quatro dois vinte e um trinta e um cento e quatro FM, seriedade e compromisso com a comunidade. Fique ligado na Cruz das Armas FM, a qualquer hora e em qualquer lugar. Acesse o site www.radiocruzdazarmasfm.com.br ou nos aplicativos de smartphone, rádios net e Tune em Rádio. Você em sintonia vinte e quatro horas com a rádio que é mais você. Programa Lato Senso. Apresentação Edson Gomes. Olá, então vamos, vamos, aqui nosso boa noite também para Ana Leonora que nos acompanha aqui. Boa noite, guerreiro da comunicação. Boa noite, guerreira da comunicação lá do canal cento e quatro ponto nove. Mangabeira FM, Ana Leonora, vocês e toda a sua equipe, nosso boa noite também. É, o edital de Aurel de hoje vamos falar sobre parceria. Somos parceiros? Quando se pensa em parceria, logo associamos a ideia a, de uma associação entre uma pessoa, entre pessoas, baseada na integridade, baseada na lealdade, baseada no compromisso, na confiança, seja nos momentos de atuação, seja nos momentos de ausência. O parceiro ou a parceira é aquele que não julga, mesmo quando tem motivos para tal. Embora seja plausível dizer em algum, em alguns momentos, a velha frase eu falei, eu avisei. Ou tentar convencer aos outros de que o parceiro tem a resposta correta, agradável e aceitável. Mas todos nós queremos e tentamos ser o grande parceiro, o grande amigo. Mas descuidamos de um ingrediente primordial, a escutativa. Ouvir os parceiros é fundamental para um bom relacionamento de amizade e parceria. quando somos parceiros, temos o dever de ajudar os outros, mesmo que eles não saibam que você o fez. Ser parceiro não é pensar em ganhar, mas ter como objetivo o compartilhamento dos resultados de forma proporcional ao esforço empreendido. Ser parceiro é apertar a mão em um acordo sabendo que realmente se tem um acordo, mesmo que não tenha nada por escrito. Ser parceiro trata-se de confiança e da boa fé. Apenas como faziam os antigos, através do ósculo, aquele velho beijo que se dava no rosto. Mas sabemos que existe muito mais, muito poucos parceiros na vida, muito poucos parceiros dispostos a entrar no jogo do ganha-ganha. O que temos visto são parcerias que usa os demais parceiro como escada para se subir e ao se chegar no topo, se descarta, se descarta. Como se o parceiro do passado não tivesse importância nenhuma no presente. É importante observar que se somos, que se são nossos parceiros, nós temos mais... É importante observar quem são nossos parceiros nos tempos mais sombrios. Quando as dificuldades nos bate a porta, momento em que tudo dá errado na sua vida. Esse evento torna-se um teste para que seus relacionamentos de amizade e parceria, no momento de profundo estresse, aí você saberá se tem um parceiro de negócio, se tem um amigo para uma vida ou não. E se esse parceiro não são apenas aproveitadores. Finalizo dizendo que se atravessamos as trincheiras nos bons e normais momentos juntos você pode ter certeza que encontrou uma parceria para a vida inteira e de forma serena encontre mil maneiras de ficar perto dessa pessoa e acredite elas são únicas portanto meus amigos e minhas amigas construir uma grande parceria uma grande amizade tem a mesma importância que ser detentor do autoconhecimento de ter dinheiro ter bons parceiros e amigos abre um leque de oportunidade de elevar seus projetos de melhorar sua vida de ter uma vida em comunhão mas nunca esqueça que a gente conhece as pessoas pela maneira como elas saem de nossa vida de nossas vidas e não pela maneira como entraram Programa Lato Senso Apresentação Edson Gomes Mandar uma boa noite aqui também para o amigo Gonçalves lá de Mangabeira que nos acompanha aqui que está acompanhando o programa aqui em Mangabeira 2 parabéns Gonçalves também você tem um programa fantástico de vez em quando pela manhã acompanha o seu programa através dos canais do Facebook e muito obrigado pela sua audiência aqui na 104FM você faz valer os seus direitos ligue 3242 21 31 104FM seriedade e compromisso com a comunidade são 20 horas 11 minutos no toda vez que esse primeiro vem esse livro 20 horas 20 horas 11 minutos hoje 3 de julho é o aniversário de Franz Krafka aquele que o ministro fez a grande confusão nosso querido ministro Abraham Wintreib ministro da educação fez uma tremenda confusão com o nome de Franz Krafka em 3 de julho de 1883 nascia o escritor Jack Franz Krafka judeu nascido em Praga ele não teve nenhum dos seus romances publicado enquanto vivo Krafka é o autor do livro como processo que virou filme e a metamorfose que também virou filme quem tiver preguiça de ler pode assistir o filme o meu processo o ar metamorfose ele escreve a ansiedade do homem que vive em um mundo indiferente incompreensível e hostil uma ação da polícia militar conjunta com a polícia militar da Paraíba conjunta com a polícia militar de Pernambuco desbaratinou uma quadrilha acusada de diversos assaltos a bancos casa lotérica supermercados na região do Santa Cruz de Capibaribe oito suspeitos envolvidos de envolvimento na morte de um policial em Pernambuco foram mortos em troca de tiro pela polícia com a polícia na manhã desta terça-feira dia dois após a perseguição da polícia em Barra de São Miguel no Agreste da Paraíba de acordo com o 24º Batalhão de Polícia Militar de Santa Cruz de Capibaribe e Pernambuco os suspeitos que estavam foragidos desde a manhã da segunda-feira estavam escondidos em um matagal e foram todos encontrados ao perceber a aproximação da polícia houve uma forte troca de tiros entre os miliantes e a polícia que resultou na morte dos acusados vamos para a saúde médicos médicos da FAP em Campina Grande entram em greve e acusam Secretaria de Saúde de fraude os médicos do Hospital da FAP em Campina Grande entraram em greve e acusaram a auditoria da Secretaria de Saúde do município de Campina Grande de fraude a greve as cirurgias eletivas com a greve as cirurgias eletivas foram suspensas os médicos denunciaram supostas fraudes na autorização de internações hospitalares onde a auditoria teria alterado o código das AIHs para que os valores pagos pelas cirurgias pelas cirurgias caiam os profissionais informaram que o valor a ser pago seria de mil e setenta e cinco reais aos cirurgiões porém o valor repassado seria de cinquenta e seis reais de acordo com informações a greve suspende entre seis a oito cirurgias e deixam de ser feitas na FAP a denúncia foi encaminhada à direção da FAP ao Ministério Público Estadual à Ordem dos Advogados do Brasil ao Conselho Regional de Medicina ao Sindicato dos Médicos e à Secretaria de Saúde do município os médicos pedem a suspensão da triagem de novos pacientes a apuração da denúncia e a substituição da auditoria e a apuração da denúncia no setor de contas hospitalares o hospital da FAP é referência no tratamento contra o câncer no município de Campina Grande A Rádio Cruz das Armas FM cento e quatro vírgula nove está apresentando o programa Lato Senso Lato Senso Aqui na cento e quatro FM você faz valer os seus direitos ligue três dois quatro dois vinte e um trinta e um cento e quatro FM seriedade e compromisso com a comunidade O Rádio Jornalismo da Cruz das Armas FM cento e quatro vírgula nove tem compromisso com a comunidade na defesa do interesse público na luta contra a discriminação e desigualdades sociais escute e participe Cruz das Armas FM Jornalismo a favor da comunidade Se ligue na melhor Se ligue na rádio que é mais você Rádio Comunitária Cruz das Armas FM cento e quatro vírgula nove Aqui é mais você Vinte horas e dezessete minutos Vinte horas e sete minutos Boa noite aqui pra nossa querida Kessianuni Olha Falar em Kessianuni se você quer fazer aquela unha em gel quer fazer aquelas unhas bonitas pintadas desenhadas aí as unhas cristalizadas com fios de ouro com unha francesa todo quanto tipo de unha que você queira fazer lá no Valentim de Figueiredo você pode fazer essa você minha amiga que está nos ouvindo que queira fazer e construir suas unhas você pode procurar Kessianuni lá no Valentim de Figueiredo através do Instagram da Kessianuni você vai conseguir ela pode depois postar aqui no nosso comentário postar aqui o endereço o telefone pra contato pra quem quiser fazer essa contratação quem quiser fazer suas unhas e deixar a unha bonita aí pra festa casamento batizado aniversário e eu então pra encontrar aquele homem né aquele homem que dos sonhos né aquele homem o homem ideal né porque tem o homem real e o homem ideal né então quem quer encontrar bonitas e unhas bem feitas é só procurar Kessianuni Kessianuni que ela vai dar aquele grau nas suas unhas bota aí enfermeiros filiados ao SINDEP que é o sindicato dos enfermeiros do estado da Paraíba e que trabalha no hospital de traumas de trauma de João Pessoa tem rescisões conferida pelo sindicato o enfermeiro e a enfermeira que trabalha no hospital de emergência e trauma senador Eduardo Luceno e João Pessoa tem uma proteção a mais por parte da entidade sindical que o representa o SINDEP sindicato dos enfermeiros do estado da Paraíba está fazendo a conferência da rescisão contratual de trabalho de todos os seus filiados que trabalham no hospital de trauma da capital a medida evita que eventuais erros venham a acontecer na hora de garantir os direitos trabalhistas acordado entre SINDEP e a empresa afirma o SINDEP estamos atentos e firmes para garantir aos sócios filiados uma rescisão correta e segura evitando assim eventuais erros dentre outros tantos esse é o mais um papel desempenhado pelo sindicato na luta pelos interesses dos enfermeiros da Paraíba revelou Mil Carrego presidente do SINDEP essa matéria foi postada hoje na nossa página enfermagem news para os personagens de enfermagem que nos acompanham e houve umas indagações sobre o sindicato dos tecos auxiliares de enfermagem e nós afirmávamos naquela hora que nós não temos um sindicato de técnicos auxiliares de enfermagem nós temos um sindicato de trabalhadores de saúde que não é técnicos auxiliar sindicato de representatividade de técnicos auxiliares de enfermagem há muitas reclamações em relação ao papel desse sindicato da saúde mas o que eu posso dizer é que os tantos profissionais de nível médio da enfermagem paraibana ainda não conseguiram fazer ou construir um sindicato que seja atuante que represente de fato os interesses da categoria é uma luta nossa é uma luta que nós já estamos aí há mais de anos tentando fazendo algumas reuniões em determinado momento o grupo de pessoas aumenta em determinado minuto o grupo de pessoas diminui mas a luta continua e nós vamos continuar nessa batalha pela criação de um sindicato que seja representativo dos profissionais de nível médio da enfermagem na Paraíba 104 FM FM M4 FM de um F. M4 FM FM Vinte horas e vinte e três minutos Pois é, nós tivemos O acidente foi Dia dois, né? Dia dois de julho agora Próximo, ou mais precisamente Ontem, por volta das dezessete horas Nós tivemos um Acidente na avenida As pessoas Eu não sei nem se a gente pode chamar de acidente Se nossos ouvintes vão considerar Aquilo de fato é um acidente A forma como Aquele carro Avançou o sinal E terminou provocando Várias outras colisões E pessoas feridas Que ainda aguardam No hospital De trauma Em observação Mas No primeiro momento Ninguém sabia o que é que houve Ninguém tinha uma informação mais precisa Sobre o que tinha acontecido Com o motorista do veículo Apareceram as primeiras informações Diziam que se tratava De uma pessoa conhecida como Pelo nome No ciclo social Como Tadeu Pantas Tadeu Panta E essa pessoa Após o acidente Esse condutor do veículo Não sei se a gente pode chamar de motorista Mas o condutor do veículo Após o acidente Eleva disso Do local E largou tudo Para trás E encontra-se foragido E eu digo Encontra-se foragido Porque hoje Eu acho que foi decretada Uma prisão preventiva Ou coisa desse aspecto É que Torna ele Enforagido Da justiça paraibana Para acabar de completar Eu acho que Alucida de uma vez O que aconteceu Na tarde daquela Segunda Naquela Terça-feira A Polícia Civil Divulgou Em todos os canais E rádio Hoje Facebook E as redes sociais Divulgou na tarde Dessa quarta-feira Três Um vídeo Em que Aí vem o nome Do rapaz O Raimilson Tadeu da Silva Pereira De trinta e um anos Bebe em um bar No bairro da Torre Em João Pessoa Antes de provocar Uma colisão Entre cinco veículos Na avenida Etaça Pessoa Na última Segunda-feira Dia primeiro A identidade do suspeito Foi confirmada Pela Polícia Civil Ele é conhecido Em seu ciclo social Como Tadeu Panta Segundo informação Informações Uma tentativa De prisão Do suspeito Foi feita Em sua residência Mas ele não Foi localizado A delegada Roberta Neiva Revelou Que a prisão Ainda em Fragrante É possível E a polícia Continua em diligência Para prendê-lo Tomara que seja Preso E que seja Feita a justiça Seja dado a ele o direito Da ampla defesa Do contraditório Do devido processo legal E ao sinal Ao final Do devido processo Constatada a sua Culpabilidade Que se aplique A reprimenda Que a lei orienta A fazer Queria mandar aqui Boa noite Também Para a nossa Querida Enfermeira Fabíola Moreira Que nos acompanha Aqui Representante Da ABEM Que tem nos acompanhado Sempre aqui No programa Lato Censo Todas as quarta-feiras E por falar Enfermeira O Conselho Regional De Enfermagem Da Paraíba Fará no dia Dezessete Dezoito E dezenove De julho O Seu primeiro Encontro De auxiliares E técnicos De enfermagem O evento Contará com A participação De palestrantes Locais E nacionais E quem deseja Fazer as inscrições Os profissionais De nível médio Superior Que deseja Fazer as inscrições As inscrições Podem ser feitas No portal Do Conselho Regional De Enfermagem Da Paraíba Ou através Do link Anota aí www.even3even3.com.br Barra Empatec PB Barra Tá? Então vai lá Faz tua inscrição E no dia Dezessete Dezoito Dezenove De julho Você participa Do encontro Paraibano De auxiliares E técnicos De enfermagem Do Corém Paraíba Mandar o boa noite Aqui para o nosso Querido profissional De enfermagem Também Que nos acompanha Aqui o nosso Querido Silvânio Bezerra Professor Silvânio Bezerra Que tem feito Um trabalho Extraordinário Nas cidades De João Pessoa E demais cidades Do estado Da Paraíba Inclusive Fora do estado Da Paraíba Com formação Inclusive De profissionais Para o corpo De bombeiro Civil Dá o boa noite Também O nosso amigo Juarez De Souza O coxinha Da Paraíba Que também Tem nos acompanhado Aqui Em nosso Programa Vamos IBGE 104FM FM Programa Lato Tenso Apresentação Edson Gomes 104FM FM Programa Lato Tenso Sua revista Radiofônica Semanal Todas as quartas-feiras Das 20 às 21 Horas Na Rádio Cruz das Armas FM 104,9 Ligue 3242 2131 E participe Programa Lato Senso O ouvinte Em primeiro lugar Aqui na 104FM Você faz Valer os seus Direitos Ligue 3242 2131 104FM Seriedade Compromisso Com a comunidade A Rádio Cruz das Armas FM 104,9 Está apresentando Programa Lato Senso Lato Senso 20 horas E 30 minutos Na capital Paraibana Queria expressar aqui o mais profundo pesar pelo falecimento das profissionais de enfermagem Josinete Quirino Tecna de enfermagem Que morreu num acidente automobilístico E Isabelle Durier Uma enfermeira que morreu também essa semana Aos nossos familiares Aos parentes Mais próximos Amigos Aos colegas de trabalho Nossos sentimentos e que Deus reserve a ambas um lugar de destaque no seu plano celeste Programa Lato Senso Apresentação Edson Gomes 20 horas e 31 minutos na capital Paraibana Silvano Bezerra meu fraternal abraço a você também meu irmão Tem ouvinte na linha? Olá boa noite Boa noite Edson Tudo bem meu filho? Boa noite O que eu falo? Henrique Silva Guizagoriga Edson E aí meu Boa noite pra você Henrique Silva Guizagoriga Quero parabenizar pela programação pra nota 10 E pegando o gancho aí do que você falou das famílias que foram as suas famílias né Edson Vai fechar só uma pequena reflexãozinha que se encontra lá em João capítulo 14 diz assim Não se turbe o vosso coração creio que em Deus creio que também na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou ter dito vou preparar os lugares E eu sei Edson que que sejam familiares com as pessoas que falam que fossem fadas essa palavra é pra ele porque eu sou o Evangelho com graça nessa praia de Deus e gosto de ter que falar sempre dessa palavra porque ela ela não muda a palavra de Deus ela se renova a cada mulher eu vou mandar um abraço um abraço pra ao nosso diretor 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 a todos que fazem a 74,9 cruz das armas meu abraço meu abraço meu carinho meu respeito a todos que fazem a 74,9 cruz das armas da FM Deus abençoe vocês grandemente e tenha uma semana abençoada de paz que Deus conforte a família de todas amém obrigado boa noite e obrigado pela sua participação Paulo SLV boa noite Paulo aqui na nossa na nossa rede social nos acompanhando boa noite pra vocês e da sua família quando você estiver por aí nosso abraço pela sua participação tem outro também? sim não sei que tinha vamos o governo federal editou recentemente uma portaria que já entrou em vigor em alguns lugares e essa portaria determina que sejam registrados os pontos de todos os servidores das fundações autarquia e da administração pública direta e indireta da União a portaria que que deve estar vigorando em sua plenitude até agosto já vai está valendo para alguns órgãos e hoje nós tivemos uma reunião nós que eu digo os profissionais de enfermagem que trabalham no hospital universitário Lauro Vanderlei teve uma reunião hoje junto com a reitoria com a diretoria com os diretores do hospital no objetivo de ajustar as escalas de trabalho a confusão com as escalas de trabalho a necessidade de ajustamento a essa escala dá-se em razão de que os profissionais tem vínculos empregatícios com carga horária diferenciada alguns são contratados com 30 horas outros são contratados com 20 horas e mais recentemente o o o regime profissionais contratado pelo regime seletista através do concurso da empresa brasileira de serviços hospitalares a EBSER que tem carga horária de 40 horas semanais nós sabemos que não desmerecendo as demais categorias os profissionais enfermais são aqueles que sempre cumprem as cargas horárias sempre tem cumprido as cargas horárias chegam na hora e vão embora na hora saem do serviço na hora porque tem que passar ou fazer a passagem de plantão isso tem sido uma prática na nossa vida eu que também profissionais durante 20 anos tive essa prática mas hoje teve essa reunião lá embora não tenha se chegado a um denominador comum mas se fala na implantação das escalas de 30 horas de 40 horas semanais alguns problemas devem ser levantados com essas escalas uma vez que nós temos historicamente os trabalhadores da enfermagem e da saúde trabalhando 30 horas semanais e de repente chega uma portaria e faz e quer implantar as 40 horas então nós vamos ter aí uma discussão pela frente porque o Conselho Federal de Enfermagem e os Conselhos Regionais de Enfermagem tem lutado por uma carga horária de 30 horas nós temos o caso por exemplo da cidade de João Pessoa que já é 30 horas em diversas cidades do estado da Paraíba chegando a 25 cidades que já são 30 horas então a 30 horas é uma realidade que nos acompanha e que há bastante tempo então no cumprimento dessa escala é importante que sejam respeitadas essas 30 horas para os profissionais de enfermagem principalmente para esses que tem uma uma atuação direta na na nas enfermarias nos postos de saúde nas nas diversas unidades no centro de terapia intensiva nas diversas unidades que o hospital tem então é importante que fique registrado aqui que todos os profissionais tenham o nosso apoio pela luta e na luta pelas 30 horas semanais e para falar em hospital a gente traz aqui acabou a celeuma acabou o segredo o Instituto Aqua é a nova é a nova administrar o trauma de João Pessoa todos nós sabemos que o trauma de João Pessoa era administrado pela Cruz Vermelha a Cruz Vermelha sofreu uma interdição na administração e a partir de então se especulava muito de quem seria o próximo e quem ia administrar o hospital de trauma finalmente a Secretaria de Saúde do Estado de Saúde anunciou nesta terça-feira dia 2 que a ação e o serviço de saúde do hospital de emergência de trauma senador Humberto Lucena de João Pessoa serão geridas pelo Instituto Aqua esse instituto é sediado em São Paulo a organização social é também um OS do mesmo jeito que era a Cruz Vermelha é uma organização social assinou um contrato emergencial para administrar a unidade durante seis meses há 20 anos o Instituto Aqua atua na área de saúde pública e privada em todo o território nacional na Paraíba o Instituto Aqua chegou em 2018 a OS atua em quatro municípios sendo responsável pela administração das UPAs de Princesa Isabel Santa Rita e Guarabira e pelo Reabilita o centro especializado em reabilitação em Souza a escolha da organização social obedeceu aos critérios adotados pelo governo do estado a partir de abril de 2019 todo mundo lembra de uma portaria que foi editada pelo governo estabelecendo as regras e atendeu a um termo de ajustamento de conduta chamado TAC assinado junto com o Ministério Público da Paraíba O Hospital de Trauma de João Pessoa é um hospital de referência de saúde em diversas especialidades atendendo emergências e urgências vítimas de traumas acidentes e desastres violências físicas e sexual queimaduras e doenças clínicas em sua fase aguda principalmente os AVCs e as hemorragias digestivas a equipe é composta por mais de mil profissionais sendo quatrocentos e trinta e oito médicos trezentos e sessenta e cinco enfermeiros trezentos e cinquenta e quatro técnicos de enfermagem são mais de vinte especialidades e possui trezentos e trinta e um leitos sendo trinta e cinco de UTI atende a população da grande João Pessoa os municípios adjacentes além dos estados circunvizinhos em média são realizados cerca de sete mil atendimentos mensais essa é uma informação que a gente passa com base em dados fornecidos pelo próprio hospital de trauma Paulo do Bela Vista manda um alô aí para todo o pessoal do conjunto Bela Vista que está nos acompanhando principalmente a você Paulo que está aqui na audiência né o conjunto Bela Vista ali situado no Cristo Redentor com o qual nós abrimos já aqui pedindo o nosso boa noite vamos DBG Tchau Lato Senso tem a honra de receber a Rádio Cruz das Armas FM cento e quatro vírgula nove está apresentando programa Lato Senso Lato Senso programa Lato Senso apresentação Edson Gomes cento e quatro FM vinte horas e quarenta e dois minutos na capital paraibana o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente de João Pessoa CMDCA Jatapê possua comissão eleitoral tornou pública a relação dos candidatos aptos a participar do curso de informação e capacitação a que se refere o artigo dezoito do seguinte e seguinte do edital de convocação número um de dois de abril de dois mil e dezenove para quem não sabe o que significa esse edital esse edital é edital de chamamento para a eleição dos conselhos municípios pelo conselho de os conselhos tutelares nós vamos falar aqui somente a nossa maior incidência de audiência é no bairro do Cristo e nessa relação estão presentes os nomes já homologados do Genival Modesto da Silva o Cabo Modesto Jaceara de Lima Santos a Jaceara Lima Lázaro Joaquim de Souza conhecido como Lázaro Aniele Ribeiro de Moraes conhecido como Aniele Rodrigo José Barro Divino o chamado Rodrigo Dede Osban José de Oliveira Matos Ailton Araújo de França e Suzana Cunha da Silva esses são os homologados dá para sair uma nova uma nova lista de homologados então vamos aguardar para ver nós temos algumas considerações aqui que eu julgo importantes sobre esse primeiro é não vi nessa relação a presença de Catiana que é a atual conselheira e me parece que ela não concorre novamente a uma vaga Catiana que teve 539 votos nas últimas eleições estão sendo concorrendo a recondução Jaceara Lima que teve uma expressiva votação de 455 votos o Lázaro Joaquim que teve 314 votos Aniele Ribeiro que teve 483 votos e esse eu deixei propositalmente para o final o Rodrigo Dede que teve 143 votos segundo as informações escolhidas o Rodrigo tem um projeto eu diria um tanto quanto ousado ousado no sentido que ele pretende segundo as informações que eu colhi a indicar a namorada também ao conselho para dividir os votos dele e a sua irmã que também me parece que teve a inscrição homologada não teve a inscrição homologada ainda mas que poderá numa segunda relação de inscrição também concorrer a o conselho que é a Raíssa Barro Divino note que o nome dele é Rodrigo José Barro Divino e o nome dela Raíssa Barro Divino que também poderá concorrer ao conselho e ele quer ser conselheiro quer que a namorada seja conselheira e quer que a irmã seja conselheira caso isso aconteça espero que o eleitorado seja atento a essa situação o conselho tutelar da região que se tornará um negócio de família e de família bem aproximado espero que os eleitores tenham aí a sapiência na hora de votarem a comissão eleitoral do CDMA ressalta que o custo de formação e capacitação que ocorrerá nos dias 16 e 17 de junho de 2019 é a próxima fase do certame classificatória e eliminatória para escolha dos conselheiros tutelar do município de João Pessoa e se realizará em um local a ser divulgado até o dia 5 de julho de 2019 portanto até sexta-feira nós vamos ter aí a divulgação do local conforme previsto no artigo 89.5 do edital de convocação número 1 de 2019 finaliza aqui João Pessoa 25 de junho de 2019 Andréia Patrícia Teotônio de Lira presidente da comissão eleitoral do conselho municipal do conselho municipal dos direitos da criança e adolescente CDM CM CMD CAJP a nossa querida Maria do Socorro nosso boa noite também muito obrigado pela audiência muito obrigado por participar do nosso programa são 20 horas e isso 20 horas e 47 minutos na capital paraibana nosso programa está caminhando já para sua parte final nós agradecemos aqui a Maria do Socorro já agradecemos aqui a Paulo já agradecemos aqui a Silvano Bezerra Juarei de Souza que está nos assistindo Fabiola enfermeira que está nos assistindo Kessianuni Gonçalves de Mangabeira Ana Leonora Socorro Santos a todos nossos agradecimentos pela audiência e aos nossos ouvintes aí em Jaguaribe em Cruz das Armas no Cristo no Conjunto Bela Vista Lá no Jardim Itabaiana Jardim Bom Samaritano Vale das Palmeiras 1 e 2 a todos nosso muito obrigado pela audiência e aí para os meus amigos e alguns que foram meus alunos por aí nos colégios nos cursos preparatórios para o concurso da Polícia Militar do Estado da Paraíba a boa notícia é que o governador autoriza a prorrogação do concurso de soldados PMs e bombeiros a tão esperada prorrogação o edital a edição do Diário Oficial desta quarta-feira dia 3 divulgou portaria conjunta do Comando da Polícia Militar uma abraça ao Coronel Eule e do Corpo de Bombeiro abraça ao Coronel o Comandante do Corpo de Bombeiro que prorroga o prazo do concurso de soldado para ambas as corporações a prorrogação do prazo foi autorizada pelo governador João Azevedo e agora a validade do certame vai até 6 de junho de 2020 nós temos a fé de que aqueles alunos nossos que não conseguiram no primeiro momento agora vão estar com certeza na próxima chamada a convocação da nova turma de 500 profissionais deve ocorrer neste segundo semestre a expectativa é grande para isso com a divulgação da portaria o governador João Azevedo cumpre o compromisso assumido no início da gestão quando tranquilizou os candidatos em relação a convocação ainda este ano disse o governador este ano nós vamos chamá-los para iniciar o curso de treinamento para que possam se colocar à disposição da sociedade fecha aspa aí eu coloco sociedade paraibana que precisa do aumento urgente do seu contingente de policiais de acordo com a portaria fica decidido prorrogar por mais um ano a partir de 6 de junho de 2019 o prazo de validado do concurso público para o curso de formação de soldados da polícia militar e do corpo do bombeiro no estado da Paraíba avisar também os nossos jovens de 17 anos que já concluíram o ensino médio que estão inscritos no Enem que estão abertas as inscrições para o curso de formação de oficial policial da polícia militar e do bombeiro lembrando que é só procurar os comandos gerais e obter as informações através do site da polícia militar e do corpo de bombeiro solta o BG completo 20 horas e 50 minutos a capital para a Ibana partindo para o final do nosso programa de hoje vamos numa dica de filme você que é um cinéfo que gosta de assistir filmes você pode encontrar aí nas locadoras não existe locador ainda? isso mais não existe rapaz agora vídeo on demand on demand que é vídeo por demanda através do Google Play através do Google Play através da Amazon e da Netflix existem outras eu confesso que eu não conheço mas vou pesquisar depois para saber disso inclusive mas a dica de filme de hoje é Lion Uma Jornada para Casa o filme narra a história do pequeno Saru uma criança de 5 anos de idade ele é indiano o Saru se perdeu do irmão numa estação de trem de Calcutá e enfrentou grandes desafios para sobreviver sozinho até ser adotado por uma família australiana incapaz de superar o que aconteceu aos 25 anos ele decide buscar uma forma de reencontrar a sua família biológica além do enredo do filme e da fotografia dos atores que participam do filme e da trama toda que o filme se desenvolve o filme expõe o drama vivido pelas famílias com o desaparecimento de cerca de 80 mil crianças indianas que se perde todos os anos e aí eu vou repetir o dado as famílias indianas sofrem o drama do desaparecimento de 80 mil crianças por ano o filme tem a direção de Gates Davis foi indicado ao Globo de Ouro recebeu o prêmio de melhor filme dramático o prêmio recebeu o prêmio BAFTA de cinema melhor ator coadjuvante a música que é uma trilha sonora belíssima é Dusty O'Haran é uma indiana e o elenco tem Dave Petel que é o Saru a Nicole Kidman fazia tempo que eu não vi a Nicole Kidman que é Sue Britley Rose Roney Mara David Atman e Priscila Boas estão lá no elenco do filme oi não não só porque esse é o nome dos autores do filme será possível assiste ao filme que é uma maravilha são 20 horas e 53 minutos e a nossa dica de livro de hoje não podia ser diferente nós abrimos o programa falando de Franz Kafka a metamorfose é a nossa dica de livro metamorfose é um daqueles livros que precisamos ler várias vezes eu li duas mas ainda assim sempre fico com vários questionamentos na cabeça a mais cébre digamos aí que a mais cébre novela de Franz Kafka é uma das mais importantes da literatura universal e sendo assim fica bem mais difícil resenhá-la como todas as nuances necessárias o livro conta a história de Gregor Sansa um cacheiro viajante que transforma-se em algo estranho confesso que a primeira vez que eu li achei que ele tinha se transformado numa barata depois na segunda vez que eu li eu tirei o conceito de barata da cabeça e fiquei achando que ele tinha se transformado numa coisa nojenta um bicho que eu não consegui de fato identificar que bicho ele se transformou que inseto ele se transformou talvez tenha sido essa a intenção de Franz Kafka a narrativa do livro já começa com a transformação do personagem deixando todo o contexto para depois a frase que inicia o livro já é a clássica certa manhã ao despertar de sonhos intranquilos ou seja de um pesadelo Greco Sansa encontrou-se com a sua cama encontrou-se em sua cama metamorfoseando num inseto monstruoso a partir disso a história é narrada com um realismo inesperado que associa o inverossímil ao senso de humor e tudo que é grotesco trágico e cruel na condição humana Greco era quem sustentava a família financeiramente ele era o rimo de família sendo o único que trabalhava na casa todos da casa viviam as custas de Greco imagine que Greco se transformou nessa coisa aos poucos ele vai se transformando nessa coisa monstruosa né mas e tem um elemento complicador que Greco não gostava do seu trabalho mas o mantinha por causa do pai da mãe e da irmã porém depois da transformação Greco não é mais uma salvação mas torna-se um problema e uma vergonha para a família o conceito a gente pode ligar muito ao conceito da validade que as pessoas tem para o mundo do trabalho quando você não serve mais para o mundo do trabalho você termina se metamorfoseando talvez tenha sido essa a intenção de Franz Kafka com isso eu me despeço do nosso público me despeço daqueles que nos acompanharam através da nossa rede do Facebook do professor Edson Gomes e a partir de amanhã o programa vai estar no nosso canal no Youtube no canal do professor Edson Gomes a Maria do Socorro a todos que nos acompanharam o nosso boa noite nosso muito obrigado pelas audiências ao nosso amigo de Jaguaribe que nos telefonou aqui Deus do Socorro a todos nosso muito obrigado boa noite que Deus fique com todos Rádio Cruz das Armas FM 104,9 está apresentando o programa